Música Começando pra você o Informe 13, o seu boletim de notícias na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Show, Restaurante Self Services Ebadine e Residencial Arvoredo. Na Piso Show, nas compras acima de R$ 100, você pode ganhar um carro zero quilômetro. Saiba mais em nossa loja. Restaurante Self Services Ebadine, a melhor comida do centro da cidade, com quentinhas a partir de R$ 8. E visite o apartamento decorado do Residencial Arvoredo, no prédio do Senac. Realize o sonho da casa própria agora mesmo. Música A Lerge devolve R$ 120 milhões ao governo do Estado para ajudar a quitar o 13º dos servidores. O presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Rio, o deputado André Siciliana, do PT, entregou no Palácio Guanabara, sede do governo estadual, um cheque no valor de R$ 120 milhões ao governador em exercício Francisco Dornelis. O valor, fruto da economia do orçamento anual do Legislativo, é uma contribuição da casa para o pagamento do 13º salário dos servidores públicos, programado para a próxima terça-feira. Além dos R$ 120 milhões entregues, a Lerge economizou em 2018 mais R$ 258 milhões ao abrir mão de parte dos repasses constitucionais referentes aos duodécimos e ao adotar medidas de austeridade na atual gestão. Esse montante não chegou a ser transferido para o Legislativo e permaneceu no Tesouro Estadual. Ao todo, são R$ 378 milhões do orçamento da Lerge que vão ajudar os cofres do Executivo. Justiça corrige a aposentadoria em 31%. Em mais uma decisão favorável, a Justiça determinou que o INSS recalcule o valor do benefício de um aposentado de 57 anos de idade que, quando trabalhava com carteira assinada, descontava a contribuição previdenciária em dois empregos. A primeira vara do Juizado Especial Federal de Santos, em São Paulo, deu ganho de causa a esse segurado do Instituto, que resultará na revisão de 31,9% sobre a aposentadoria que recebe atualmente. A decisão é de primeira instância e permite ainda que o INSS entre com recurso para questionar o entendimento do juiz sobre a correção. A sentença é referente à ação de revisão de aposentadoria de atividades concomitantes. De acordo com o advogado João Badari, o juiz decidiu que a Contadoria da Justiça calcule os valores somente após a decisão final. Governo expulsa 566 servidores por irregularidades este ano. O governo federal expulsou 566 servidores públicos federais por irregularidades de janeiro a novembro deste ano. Segundo o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, o número já é o mais alto no comparativo anual desde o início da série histórica em 2003. A prática de atos relacionados à corrupção foi o principal motivo das punições, com 371 penalidades, o que corresponde a 65,5% dos casos. No ano, houve 467 demissões de servidores efetivos, 73 cassações de aposentadorias e 26 destituições de ocupantes de cargos em comissão. De 2003 a novembro de 2018, foram expulsos 7.281 servidores. No ano passado, 506 servidores foram expulsos por irregularidades. Esse foi o Informe 13, o seu boletim de notícias na programação da Teresópolis TV, um oferecimento de Piso Show, Restaurante Self-Services Ebadini e Residencial Arvoredo. Na Piso Show, nas compras acima de R$ 100, você pode ganhar um carro zero quilômetro. Saiba mais em nossa loja. Restaurante Self-Services Ebadini, a melhor comida do centro da cidade, com quentinhas a partir de R$ 8. Visite o apartamento decorado do Residencial Arvoredo, no prédio do Senac. Realize o sonho da casa própria agora mesmo. A Piso Show, na Piso Show, na Piso Show. Tchau.